A questão central do balanço de 2014 é a vitória à presidência da República da presidenta Dilma Rousseff. A sua reeleição foi uma grande conquista, assim pensamos, para as forças democráticas, progressistas e de esquerda. E não foi uma luta qualquer, uma campanha muito acirrada, polarizada, entre a presidenta Dilma e essas forças, portanto, e a direita. Eu posso até dizer entre uma nova direita nucleada pelo PSDB, com grande apoio da mídia monopolista e até mesmo de setores do mercado, que é o círculo financeiro mais poderoso, etc. Portanto, essa foi a disputa e nós conseguimos a vitória. Agora, é importante dizer que essas forças conservadoras, essa nova direita, elas tentaram exatamente a todo custo impedir a vitória da presidenta Dilma. Eu ressalto exatamente um aspecto importante dessa disputa, que foi na véspera do final do segundo turno, quando eles tentaram, através de um golpe midiático, político, tentar inviabilizar a vitória da presidenta. Eu digo dessa maneira. Por quê? Porque nós ficamos sem direito de defesa. Eles constrangeram até a justiça eleitoral. Porque, 48 horas, a legislação, inclusive, diz que é necessário o silêncio para que o povo possa refletir sobre quem votar, etc. Nós não tivemos direito de defesa, na hora como essa. Mas nós conseguimos derrotá-los. E as forças democráticas se juntaram no segundo turno, porque sentiram a ameaça do retrocesso, da volta dessas forças de direito. Então, esse foi, digamos assim, o balanço mais importante como vitória, como grande conquista, eu considero até uma conquista histórica, assim tem falado o nosso partido, que é importante a gente considerar nesse ano de 2014. A perspectiva para isso? A perspectiva é exatamente que a presidente eleita tem um grande desafio diante dela, que é exatamente levar a bom termo e de forma exitosa o seu segundo governo, que é o quarto governo dessas forças democráticas, progressistas e de esquerda, que começaram esse ciclo com a vitória de Lula em 2002. Então, o desafio agora é levar à vitória o quarto governo dessas forças democráticas. Isso é uma conquista histórica também muito importante. E para isso, a presidenta já disse que, sinteticamente, esse novo governo, a fase atual, que é uma etapa nova, importante, ela resumiria em duas questões. Continuar em mudanças, que a partir daí nós conseguimos conquistas importantes, e abrir caminho para concretizar as reformas democráticas estruturais. Ou seja, a síntese da etapa atual é essa. Essa é exatamente o grande trabalho para que a gente possa ter vitória na perspectiva desse segundo governo. governo. Então, esse é que é o problema-chave. E para isso, nós temos defendido, é a própria presidenta, que é necessário um diálogo permanente, um diálogo, portanto, sistêmico, não é conjuntural, não é esporádico, com as forças democráticas e sociais, com os movimentos sociais, com lideranças desse campo que apoiou a presidenta Dilma, para que a gente possa levar a bom termo os compromissos assumidos na campanha, que é exatamente esse compromisso que eu me referi. Esse diálogo, portanto, é fundamental. E eu acrescentaria, da parte das forças mais consequentes, das forças de esquerda, é necessário que haja uma convergência maior. As forças de esquerda, juntas, unidas, em torno de uma plataforma comum, é uma força importante para que a gente, conjuntamente, consiga barrar qualquer tentativa antidemocrática e golpista. A estabilidade da democracia é fundamental. Por isso que essa relação de confiança mútua entre as forças que elegeram a presidenta Dilma e a presidenta é fundamental para que a gente consiga alcançar essas perspectivas que são muito importantes para que a gente vá adiante, para que a gente construa, portanto, uma grande nação solidária, avançada, de bem-estar para o nosso povo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta. A nossa convicção é que nós vamos conseguir êxitos maiores ainda. E queria aproveitar para convidar todos a ir à Brasília, no dia 1º, para que a gente possa respaldar a posse da presidenta da República em Brasília, porque é um fato histórico da maior significação para nós. É a primeira mulher presidenta da República que é reeleita também no Brasil, com esse programa avançado, um programa, portanto, que leva a nação a uma situação, portanto, de um patamar em que o povo vai ganhar com isso, a maioria da nação ganha com isso. Governo Novo. Ideias Novas.